Gente, como eu esfumacei muito, vou precisar de um pouquinho mais de marrom, vai iluminar, porque você tem que ficar iluminado, né? Vai ficar aquela coisa assim, esse blush, cara de glamour assim. Eu era mesmo, tinha uma abelha rondando aqui no meu quarto e, nossa, foi um desastre. E se você não quiser, não vai ficar na cabeça, porque olha o que você vê a situação, sacana gente. Aqui é pra você colocar aqui dentro, você pega essa ponta fina da espátula grandônica, não é uma espátula fraca, quem vai querer ver meu vídeo de tamanho? Gente, olha aqui, 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 olha aqui. Olha, esse aqui já chafrado, já falei pincel chafrado, chafizado, já falei para do nó! Olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui. Oi gente! Desperrada, pelo menos você tem que fazer alguma coisa, minha vida, porque eu não tenho que beber errado de que nem. Gente! A Bé tá esperando que o que a Valucca tá fazendo na cozinha? Coloco um pouquinho de cacau. Olha gente, pode levar mais ou menos 30 minutos ação. Gente, tá uma delícia, ele fica bem de maranhão, mas gente, tá muito bom. Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer o seu próprio estilo da vez que você quiser. Olha gente, o meu trago, como ficou hoje. Eles também são os meus, mas a minha roupa fica mais claro. Olha que situação. Fé com toda a discabilidade, toda amorosa. Esse é o recupado. E ele é muito bonito, gente. Mas eu estou com os conformes de cabelo e ficassem vendo a história. Gente! É o fim de Natal, finalmente foi. Essas coisas, assim, bem de Natal, escolha saída tradicional. É o espetáculo dela aqui, gente. Eu acho muito bonito. E é muito bonito que eu ajudei pra vocês verem. E é muito bonito. É verdade. Eu acho que você tem que fazer o meu nome. Sabe aqui. Igual a luz. Com o cor. Com o cor. E agora eu vou me mostrar aí. Eu vou te ver o meu poste. Não sei se fazer o poste. Não é isso. E um mês de meu marco. E um mês de meu marco. E um mês de meu marco. É o meu marco. É a família esse, gente. Minha mãe. Mais bonita. Gente, quando ele tava um joinha. Tem um pouquinho de coração. Bourjo. Bourjo, gente. Olha que coelhinha. E hoje a maquiagem é para o Réveillon, gente. Corrado. Para de rir, descansa. Oi, gente. Eu sou a Natal. E eu sou a Mariane. Eu sou a Mariane. O barquinho. Pronto, gente. Olha que bonitinha que ela ficou. Ela é fofa. Que bonita. Essa aqui é a minha mochila, gente. Eu batia nela e eu amei, gente. Eu apaixonei nela. Bati o nela e gostei. Eu fiquei pensando e falei que o que é essa. Gente, ela é muito favorável mesmo. Peixe, as paletas que eu tenho. Aqui eu venho um estrelinho. E aqui quando você peixe, ó. Tem uma mochila. Não abre. Se for o céu. Então, eu sou a Mariane. Com mais um vídeo de limpeza de pele. E hoje a Mariane tá aqui. Ela me falou oi. Oi, 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 oi. Não sei o que é, oi, oi. Não sei o que é, oi. Não sei o que é, oi. Oi, 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 oi. Primeiro aqui. Vou tirar uma foto. Variado. Depois vocês vão ver no Instagram. Fota, vou ver o vídeo no oficial. Opa, que não gosta e só não aderir. Isso. E o vídeo está achando nada que você fica mais. Eu não gosto. Calma. Agora você vai ficar com barba. Isso, pode ir te beijar, né? Porque eu mostrei uma hora que eu vou gravar com o velho amigo de vocês. eu não prefiro, né? Eu não vou ficar com barba. Eu não sei o que é, né? Eu não sei o que é. Vou colocar aqui. Isso aí também, ó. E, ó, muito feliz. Eu não tenho meu Deus. Eu não sei o que é. Ai, estou. Então hoje é a segunda beijaqueira E vamos mandar beijos Giovanna Simone Giovanna Simone Olha De menininhas Eu não comprei de tirar, gente Eu olhei e desenhei Quem tá sendo que eu tô copiando assim Pegar a mão e tal, não Hoje desenho Quem desmassagar e desmassagar Que bom desmassagador será Desmassar que coisa Um blush e um batom vermelho Já tá fazendo, ó Seu batom vermelho é tu E a maquiagem é tu, que importância Só que o batom vermelho tá perfeito Vamos lá Mas não se vai Quunciada 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 Quちゃ Quunciada Qu Murray A gente fala com as pessoas! Nós falamos com as pessoas! Nós falamos com as pessoas, gente! A gente gosta de ter! Tchau, tô rindo. E é que foi então meio que o meu que tem, e a gente tem que fazer um som de mim, o que é o vento de taz e o meu Up. E a pessoa me diz que ela já fica com a cabeça. Ele diz que ela não quer que ela seja. A pessoa me diz que ela está com isso. Eu me deixei. Eu fiz isso. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. Eu gostei. A ver se você não vê o canal, quem vê se está fazendo aqui? Que torna você, meu enfim! Fred! Aqui é um delineador de peraça no vídeo, ó. Olha aqui. Olha. Olha aqui. Cabelos claros. Eu não vou cabelos claros de nada. Ai, tô fazendo parte. Ah, minha casquinha! Ah, minha casquinha é um delineador de peraça no chão. Vou te colocar na grana. Vou te colocar na grana. Vou te colocar na grana. Toma. Sai do meu dedo! Sai! Ele grudou! Ai, saiu. Então, gente, olha que ela fez uma mágica, falei. Primeiro, gente, olha essa aqui. Que zona que tá. Então, pessoas, agora fizeram uma mágica, ó. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Tchau. 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 Tchau.